Chegando lá, vem o seu... Toca, abençoado! Caralho, na primeira... A BOMB, A MÁS! Ativa, finalização! GOOOOOOOL! Desgrava de uma bomba do capeta essa. Vem bola pra área do esporte. Vou cruzar daquele jeito. Partiu pra ele. Pulindo com a xime. Ela, olha o desvio de cabeça. Tô vendo uma bichada no céu aqui. Desce. AAU! Essa sobrou, pintou o segundo. Sou imortal. É o Sandy Jr., esse cara. Olha o Sabino, lançamento. Pega aí uma pancada. Tô tranquilo, tô tranquilo. Traiceiro. Oh, magata! Da juba, bateu, pegou no goleiro, vai entrar! É na vida, é natural de ser arrombado, fazer merda pra isso, pa!